A Disney e a gigante indiana Reliance Industries anunciaram uma joint venture, que junta as unidades de negócio de mídia da Viacom 18, que pertence à Reliance, e a Star India da Disney. Com esta união, nasce uma das principais plataformas de TV e streaming digital na Índia, que oferece conteúdos de entretenimento e serviços de live streaming de eventos desportivos. Este acordo assegura uma posição dominante num dos mercados de entretenimento de crescimento mais rápido do mundo. A nova empresa passará a ser detida em 37% pela Disney e em 63% pela Reliance Industries e Viacom 18.